Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 28 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos de 31 a 35. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. A família de Jesus é constituída por todos aqueles que fazem a vontade de Deus, e somente por eles. A vontade de Deus, a prática da vontade de Deus, nos torna um outro Jesus, uma só coisa com Jesus. Somos mais que irmãos dele, somos o seu corpo. Muito meditamos sobre isso, e sempre ficamos boquiabertos diante dos efeitos da vontade de Deus. Existe a grande vontade de Deus sobre a nossa vida, e existem as pequenas vontades de Deus do nosso dia a dia, que nos conduzem à grande vontade, que se chama vocação. Os apóstolos seguiram Jesus até o fim, essa é a grande vontade de Deus, mas fizeram isso caminhando atrás de Jesus. Cada passo era uma pequena vontade de Deus, que construía a grande. Da mesma forma, nós devemos verificar se o nosso dia a dia, os nossos pequenos passos, estão conforme a vontade de Deus sobre nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e os seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele, então lhe disseram, Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, Aqui estão a minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação Glória a vós, Senhor! Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Muitas vezes meditamos sobre esta palavra, mas nunca esgotaremos a sua profundidade. Realmente, praticar a vontade de Deus, constrói um laço, um vínculo de sangue com Jesus. Essa palavra, obviamente, não foi escrita para menosprezar Nossa Senhora, Mãe de Jesus, sendo que ela é a criatura humana que mais praticou a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Em relação a Maria, significa, Maria é minha mãe, não somente porque me gerou, mas, sobretudo, porque faz a vontade de Deus. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim, segundo a sua vontade. Quem acolheu a vontade de Deus mais do que Maria? Maria é a mãe de Jesus duas vezes, uma no plano natural humano e uma no plano espiritual, graças ao fortíssimo vínculo espiritual que a unia a Jesus, seu Filho natural, com tudo o que isso comporta. Mas, continuando nesse caminho, é possível entender mais coisas. Não devemos ter inveja de Maria e do seu grande chamado a ser a Mãe humana do Filho de Deus, porque nós também podemos criar um vínculo de sangue com Jesus, sermos Pai, Mãe, irmãos Dele. Isso acontecerá se abraçarmos a sua vontade com todo o nosso coração. Realmente deveríamos viver apaixonados pela vontade de Deus, porque Ele é que nos torna íntimos de Jesus, íntimos do Pai e do Espírito Santo. Nunca podemos esquecer que todo o mal que existe neste mundo foi originado do não à vontade de Deus. Deus, o Pai Criador, havia colocado tudo à disposição do homem, milhares de árvores frutíferas, verduras de todo tipo. Só havia pedido que não se comece do fruto da árvore da vida. Adão e Eva, e todos nós dentro deles, fizeram exatamente o contrário. Deixaram as outras árvores de lado e foram comer do fruto proibido. Pecado não foi tanto ingerir o fruto amaldiçoado, mas desobedecer a Deus que pediu o contrário. A partir daquele momento, a vontade do homem se separou da vontade de Deus. O homem se separou de Deus por causa da sua vontade. E o que ganhou com isso? A morte, as doenças, as brigas, a perca dos dons de Deus, sobretudo a perca da familiaridade com Deus. Deus o havia criado para estar em comunhão com Ele, para ser uma família com Ele, fazer parte da família de Deus. E o homem virou as costas a quem tanto o amava. Portanto, quem faz a vontade de Deus hoje, retorna ao paraíso terrestre. Ou melhor, entra no paraíso celeste, que é ainda melhor. Quem faz a vontade de Deus, recostura os laços com Deus, volta a ser íntimo de Deus. Precisamos levar muito a sério o que hoje Jesus nos diz. Infelizmente, acontece, com frequência, que uma pessoa coloca sua vontade no mesmo patamar da vontade de Deus, ou até acima da vontade de Deus, e se acha no direito de escolher essa ou aquela. Mas nenhuma vontade humana é capaz de produzir o que a vontade de Deus produz. Nenhuma vontade humana cria laços de sangue com Deus. Nenhuma vontade humana cria alegria quanto a vontade de Deus. Nenhuma vontade humana nos realiza como a vontade de Deus nos realiza. Às vezes nos perguntamos, por que ando tão triste e perdido? Por que a minha vida perdeu o sentido? Por que caminho, caminho, e parece que não saio do lugar? O motivo é que deixei Jesus fora da porta da minha casa. Deixei a vontade de Deus para trás, e busquei as minhas míseras vontades. Desta forma me encontrei sozinho, sem laços com Deus, nem com ninguém, perdido. Devemos entender bem que a vontade de Deus não tem como objetivo nos escravizar, tirar a nossa liberdade. Muito pelo contrário, é a nossa vontade que nos escraviza. O homem se torna escravo das suas vontades, como bem demonstram as drogas e os vícios. Pelo contrário, a vontade de Deus nos liberta. É o nosso mapa do tesouro. Ela aponta as etapas do nosso caminho. É impossível encontrar o tesouro sem um mapa que nos conduz aonde está. Assim é a vontade de Deus. Ela nos conduz para o tesouro que tanto procuramos. Fazer a vontade de Deus é o marco da nossa vida nova, o ponto do qual tudo parte. Tirando isso, tudo cai. Não podemos tratar Jesus como um tapa-buraco que procuramos de vez em quando. Somos nós que devemos fazer a sua vontade constantemente e não a nossa. Irmãos, é isso mesmo. Devemos inverter o nosso relacionamento com Jesus. Passar do Jesus nosso escravo a nós escravos de Jesus. Como o Padre Jean Pietro falou. Devemos abandonar a mentalidade de um Deus tapa-buraco que resolve os meus problemas e passar a um verdadeiro relacionamento com Deus, onde eu me reconheço filho de Deus, ovelha de Deus e quem comanda é Ele. Se eu procuro Jesus para ter uma prosperidade econômica, para ter muito dinheiro, para ter sucesso, então estou na contramão da fé. Precisamos de verdade nos converter e procurar viver o que Maria viveu. Eis-me aqui. Sou a escrava do Senhor. Aconteça em mim segundo a tua vontade. Isso é fé. Entregar-se totalmente à vontade de Deus. A docilidade à vontade de Deus é o que mais determina o nosso relacionamento com Deus. O Anauim, o pobre de Yavé, é aquele que se submete à vontade de Deus, aquele que tem como essência a submissão à vontade de Deus. Claro que esta é uma linguagem humana que define a renúncia às nossas vontades. Mas, na verdade, custa mais a Deus ser nosso Pai do que a nós ser seus filhos. E Jesus pagou com a cruz ser o nosso irmão. E nós pagamos com as nossas pequenas renúncias o ser irmãos dEle. Nós renunciamos a tudo o que nos causa morte e Ele renunciou a sua vida por nós e morreu na cruz. Feliz e quem se apaixona pela vontade de Deus será o homem mais livre da face da terra e mais feliz. E vamos agora ler o trecho que nos revela isso com clareza. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e os seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dEle. Então lhe disseram, Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, Aqui estão a minha mãe e meus irmãos. Quem faça a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Podemos nesse momento sublinhar e anotar as frases que mais falam ao nosso coração. e as frases que mais ocorrem Amém. Agora estamos preparados para escolher o nosso propósito, que nos impulsiona a viver a vontade de Deus com empenho durante todo este dia. A vontade de Deus é, em primeiro lugar, cumprir o nosso dever de amor. Na nossa família, sejamos dignos pais ou filhos ou irmãos. Na escola e na universidade, vamos nos empenhar a dar o máximo, porque esta é a vontade de Deus. No trabalho, sejamos honestos e responsáveis e obedientes. Tem um trecho da carta aos Efésios que bem nos ensina a fazer a vontade de Deus. Diz São Paulo Pais, não exaspereis os vossos filhos. Pelo contrário, criai-os na educação e na doutrina do Senhor. Servos, empregados e funcionários, obedecei aos vossos senhores nesta terra com temor e solicitude, de coração sincero, como a Cristo. Não para se aparecer, só para agradar os homens, mas como servos de Cristo, que fazem de bom agrado a vontade de Deus. Servei com dedicação, como servos do Senhor e não dos homens. Você entende que São Paulo diz que servir aos homens é como servir a Jesus? E servindo aos homens, nós podemos exercer a nossa santidade, a nossa entrega a Jesus? Vamos escolher o nosso propósito. Amém. 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 Eis a serva do Senhor. Paz e alegria a todos. Faça-se em mim segundo a sua vontade. Paz e alegria a todos. Vontade de Deus És meu paraíso 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 Ao contemplar tua face, meu Jesus amado Ao ver os teus espinhos sinto uma vontade Vontade de Deus Vontade de Deus És meu paraíso Vontade de Deus És meu paraíso Vontade de Deus Vontade de Deus Vontade de Deus